Leitura, tradução e comentário de To Kill a Mockingbird. Nós estamos no décimo terceiro vídeo a respeito do primeiro capítulo. Então vamos lá, começando com a nossa edição em inglês. Our mother died when I was two, so I never felt her absence. She was a gram from Montgomery. Atticus met her when he was first elected to the state legislature. He was middle-aged then. She was 15 years his junior. Jam was the product of their first year of marriage. Four years later I was born and two years later our mother died from a certain heart attack. They said it ran in her family. I did not miss her, but I think Jam did. He remembered her clearly. And sometimes in the middle of a game he would sigh at length. Then go off and play by himself behind the car house. When he was like that I knew better than to bother him. Então vamos lá para a tradução. Nossa mãe morreu quando eu tinha dois anos. Por isso nunca senti falta dela. Era uma Graham de Montgomery. Atticus a conheceu quando cumpria seu primeiro mandado de deputado estadual. Bom, when he first elected to the state legislature. Teria que ser quando ele foi eleito. Mas aí a gente teria que traduzir ao pé da letra eleito a algo e não ele, deputado. E talvez ficasse estranho quando ele foi eleito à legislatura de estado pela primeira vez. Por causa disso eu acho bem justificado, né? Quando ele começou o seu primeiro mandato. Só para dar essa sensação de when he was first elected, né? Quando ele primeiro foi eleito. Ou quando ele foi eleito para o seu primeiro mandato. Seria uma outra opção. Quando ele foi eleito para o seu primeiro mandato de deputado estadual. É verdade. Assim ficaria melhor. Já era um homem de meia idade na época. Quinze anos mais velho que ela. Lembre-se dessa construção bem legal, né? Eu gosto dessa construção. He's junior, he's senior, né? Mais velho que ela, he's senior. Mais novo que ela, he's que ele, né? He's junior, né? É claro que nós não temos nada parecido em português, né? Quinze anos mais velho do que ela. Ou seja, she was fifteen years his junior. He was fifteen years her senior. Percebeu a construção legal? Gemma foi o fruto do primeiro ano do casamento. Dasci quatro anos depois e dois anos mais tarde. Nossa mãe teve um ataque cardíaco fulminante. Legal essa expressão em português, né? Aquilo que fulmina. Aquilo que bate em você e te destrói de uma vez só. Em inglês é mais simples, né? Sudden heart attack. Um ataque cardíaco repentino. É claro que a escolha da tradutora aqui foi muito boa. Nós temos essa bela palavra fulminante. Ótimo ter usado. Disseram que era mal de família. Aqui a tradutora também não pôde chegar perto do It ran in her family. Corria na sua família, né? Não dá pra falar isso, então você fala que era um mal de família. Eu não senti falta dela, mas acho que Jim sentiu. Ele lembrava bem de nossa mãe e, às vezes, no meio de uma brincadeira, suspirava fundo, o que no inglês é side at length, né? Suspirava fundo. Então se afastava e ia brincar sozinho atrás da garagem. Quando ele fazia isso, eu tinha o bom senso de não azucrinar. Azucrinar aqui está sendo traduzido, está traduzindo bother, que é atrapalhar, né? I knew better, que é o pé da letra, é eu soube, eu sabia melhor que. Eu sabia melhor que. O que, é claro, não faz sentido nenhum a gente traduzir, né? Mas nós temos uma expressão que é também mais informal, que seria eu não era bobo de. Então, I knew better than, vamos colocar assim, vamos ver aqui como é que está no original. I knew better than to bother him. I knew better than to buy that car. Ah, eu não era bobo, eu não fui bobo de comprar aquele carro, né? Eu sabia mais do que isso. Tinha o bom senso, é interessante, né? Só tem esse problema que ele é um pouquinho formal, né? Então, eu não era boba nem nada. Eu não era boba de azucriná-lo, né? Mas lembre-se que a informalidade talvez seja compensada por esse azucrinar, né? Que é um vocabulário mais informal que o simples atrapalhar, né? Tinha o bom senso de não azucrinar. Ok, continuando. When I was almost six and Jim was nearly ten, our summertime boundaries within calling distance of Calpurnia were Mrs. Henry Lafayette Dubois' house, two doors to the north. I don't think it's Dubois, I think it's Dubose, maybe. Well, I think so. Dubois' house, two doors to the north. And Radley Place, three doors to the south. We were never tempted to break them. The Radley Place was inhabited by an unknown entity, the mere description of whom was enough to make us behave for days on end. Mrs. DuBose was playing hell. Bom, vamos lá, né? Quando eu estava com quase seis anos e Jim com quase dez, nossas fronteiras no verão... Perceba, aqui é claro, nossas fronteiras summertime boundaries. Isso está traduzindo ao pé da letra. Mas para uma pessoa que não conhece muito, não vai entender... Como assim fronteira de verão? Quer dizer que no inverno a fronteira mudava? Por quê? Por causa do gelo? O que está acontecendo? Bom, é importante lembrar que as férias boas deles acontecem no verão, né? E para eles faz sentido ser verão. Porque no inverno não dá para sair brincando por aí. Verão não dá. Para a gente, pelo menos eu, curitibano, todo dia dá para sair e não dá. Daqui a pouco faz frio em qualquer mês e faz calor. A gente nem pensa sobre essa divisão das estações. Mas lembre-se, para uma pessoa vivendo no hemisfério norte, em quase todos os casos, o verão ele é esperado, né? E ele é esperado pelas crianças por causa das férias. Então, só para apontar isso para o meu leitor, eu traduziria como Nossas Fronteiras das Férias de Verão. E não somente Summertime, né? Ou, é claro, o recurso maravilhoso que seria a nota. Se eu fosse traduzir alguma coisa, a minha edição teria isso daqui de tradução e o resto da página inteira de notas, né? Porque eu quero me aproximar muito à cultura. Mas, é claro, fica deselegante, etc. A gente já conversou sobre isso. Mas, mesmo assim, só para apontar, eu acho que eu traduziria como Das Férias de Verão, né? Com quase 10 anos, Nossas Fronteiras das Férias de Verão, e aí o leitor pararia, como assim, Fronteiras das Férias de Verão? Ah, Férias de Verão, eles ficam em casa, eles ficam brincando, aí tem as fronteiras por causa dessas brincadeiras. Ou seja, a distância de um berro de calpunha. Eu não sei por que esse ou seja, no original não tem ou seja. E não é uma explicativa, né? Perceba, Nossas Fronteiras no Verão, ou seja, não tem por que esse ou seja. Não está explicando nada, né? Então, eu simplesmente tiraria esse ou seja e colocaria Nossas Fronteiras das Férias de Verão, abre parênteses, a distância de um berro de calpunha, fecha parênteses, era a casa da senhora Henry Lafayette, etc, etc. Que é como soa em inglês, não tem problema. Então, quais que eram as fronteiras? Era a casa da senhora Henry Lafayette DuBose, que ficava duas propriedades ao norte da nossa. É claro que tem essa história, esse aspecto cultural, né? Americanos ou falantes de inglês amam usar os pontos, né? West, East, North, South. E pra gente não faz sentido nenhum. Como assim? Eu estava até conversando com a minha mulher, né? Está lá o GPS e fala siga na direção oeste. Como assim direção oeste? Eu vou pegar uma bússola e vou ficar vendo qual que é a direção oeste? Lembre-se que pra um nativo é muito mais... Eles usam isso como direção, não somente como a direção da bússola, né? Direita, esquerda, pra cima, pra baixo. Então, não sei. Não sei se a gente deixa essas direções, norte e sul, pra trazer o leitor mais pra cultura americana, ou talvez até que ficava duas propriedades pra cima da nossa rua, né? E duas casas pra baixo. Pode ser também. Que ficava duas propriedades ao norte da nossa residência e a residência Redley, três casas ao sul. Jamais ficamos tentados a ultrapassar esses limites. A residência Redley era habitada por uma figura desconhecida, cuja mera descrição bastava para ficarmos comportados por dias a fio. Fantástica a nossa expressão. traduzindo on end, né? Cadê ela aqui? Aqui, ó. Was enough to make us behave for days on end. On end. Uma bela expressão nos dois casos. Já a senhora do Bose era simplesmente infernal. Era simplesmente o infernal. Talvez was plain hell. Talvez achar alguma outra coisa, mas tá bom também. Tchau, tchau. 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 Tchau.